Abreu. Ei, gente, boa tarde. Desculpa o atraso. É o Paris? Não. Eu vou contar um pouquinho sobre empreendedorismo social, só que para falar disso eu não consigo falar desse assunto sem contar um pouquinho da minha história e do porquê que eu resolvi me tornar uma empreendedora social. Meus pais são surdos, meu pai e minha mãe nasceram completamente, completamente surdos. E, normalmente, quando eu conto isso, o povo fala que deve ter sido muito difícil essa criação, porque eu cresci conversando com eles por libras, que é a língua brasileira de sinais dos surdos. Só que, na verdade, isso nunca foi um problema lá em casa, nunca foi uma barreira. A gente sempre teve, eu e meus dois irmãos, uma criação completamente normal. A única diferença é que, em vez de falar, a gente fazia língua de sinais com eles. Só que, por os meus pais serem surdos, através do exemplo deles, eu aprendi desde nova, de uma maneira muito forte, muito de verdade, sobre o poder da educação. E não foi porque eles falavam disso, mas porque a gente via isso muito claro através do exemplo dos dois. Meus pais tiveram a sorte, desde cedo, de estudar em escolas muito boas, que fizeram com que a surdez não fosse uma barreira na vida deles. Então, eles conseguiram crescer, constituir família, casar, formar, estudar, trabalhar, tudo normal. E, lá em casa, desde cedo, o rolê é muito assim. Meu pai sempre atuou pelo direito dos deficientes, então, lá em casa, quando a gente era novo, tinha a galera surda, a amiga do meu pai, tinha a galera surda, paraplégica, tinha uma amiga do meu pai, que era a Chica, que era surda e cega. Eu tinha que fazer libras na mão dela para ela entender o que eu estava falando. E aí, como a gente convivia muito nesse mundo, eu via de uma maneira muito clara qual era a diferença de pessoas que tiveram acesso a escolas boas, escolas inclusivas, que fizeram com que a deficiência não fosse uma barreira, e pessoas que não tiveram acesso a tanta educação. Então, esse exemplo é muito forte lá em casa. Quando eu era pequenininha, eu, meu irmão, minha irmã, a gente estudava em uma escola particular com 100% de bolsa. E aí, mesmo com bolsa, estava muito difícil para minha mãe bancar a gente na escola, e aí a gente tinha oito, eu tinha oito, minha irmã sete, meu irmão nove, a gente mudou para a escola pública. Quando a gente foi para a escola pública, eu assustei muito com a diferença de ensino, porque a escola pública não estava um pouco atrás da particular, ela estava anos luz atrás da escola particular, e falavam que era uma escola muito boa de Belo Horizonte. Então, a gente começou a discutir lá em casa assim, gente, se essa escola aqui pública é a boa, imagina a escola ruim, imagina o Vale do G aqui, Tinhonha, porque tinham coisas na particular que a gente tinha aprendido três anos antes de contas, de alfabetização, que a galera nem tinha começado a aprender. e a gente começou a observar muito esse sistema de uma maneira que a gente fingia que estudava, os professores fingiam que ensinavam, todo mundo passava, e aí isso me assustou muito por ter a referência comparativa, e eu falo que foi quando eu deixei de acreditar na educação, porque eu comecei a acreditar por ter um exemplo muito poderoso dos meus pais em casa, de como a educação pode fazer diferença na vida das pessoas, mas parei de acreditar, porque quando a gente foi para a escola pública, para a gente ficou muito claro que sim, a educação é muito importante, mas no Brasil ela não é para todo mundo, e se você tem grana, e se você não tem, sua relação com a educação vai ser drasticamente diferente. Então, virou uma dor, porque a gente falou, cara, não é pouco diferente não, é um abismo de diferença de qualidade. Quando eu fui para a quinta série, na escola, eu conto que foi a primeira vez que eu empreendi. Meu pai comprou um computador, parcelou em 68 vezes, comprou uma impressora, e aí eu toda nerd, que eu ainda era nerd, toda fofa, falei, vou criar um jornal de ciências e notícias e dicas de estudos para a escola. Criei o jornal, fiz lá no Word, toda fofa, como ser um aluno melhor, dicas de ciências, dicas de estudos, imprimi e levei para a escola para vender. Na hora que eu cheguei na escola, não vendeu nenhuma edição. Aí eu falei, não vou desistir, na semana seguinte de novo, dicas de estudos, dicas de ciências, como ser uma aluna melhor e tal, só que no cantinho do jornal, eu coloquei uma coisa diferente da semana passada, eu coloquei que a Ana Márcia tinha perdido o bevê com o Lucas. Vocês sabem o que é bevê? Para os mais velhos e boca virgem. Era a época que a galera estava começando a beijar na boca, a ficar. E aí eu contei isso lá no jornal, no canto. Levei para a escola, vendeu três edições. Aí eu já falei assim, pronto, vejo uma oportunidade. Na semana seguinte, o jornal já era só fofoca, de cima a baixo, quem pegou não sei quem, quem beijou não sei quem, quem ainda era bevê, quem traiu não sei quem. Levei para a escola, vendeu todas as edições. Eu falei, achei meu negócio, toda semana era isso e tal. Comecei a ostentar, não tinha dinheiro para comprar lanche, comecei a pagar lanche para todo mundo. Estava tudo maravilhoso. Até que um dia, esse jornal chamava Jornal da Quinta, porque era toda quinta-feira para quinta série. E aí saiu uma edição do Jornal da Quinta, e eu descobri, passadas algumas semanas do meu negócio, eu já tinha meus repórteres investigativos espalhados pela escola, que eram meus colegas que ficavam bicando a conversa dos outros e vinham me dar os furos. E aí eu descobri que a Ana Márcia, que tinha perdido o bevê com o Lucas, traiu o Lucas com o Davi. O que eu fiz? Manchete do jornal, não é pouca vergonha, nem tem idade para beijar na boca, já está periguetando e tal. Pus no jornal, levei para a escola, vendeu todas as edições. O que a Ana Márcia fez? Foi Maria Luíza. Quem que é Maria Luíza? Diretora da escola. Maria Luíza me chamou, falou, Guilhermina, você sabe que é proibido comercializar coisas na escola e tal. O que eu acho um absurdo até hoje. Abre parênteses, o que eu acho que você está já limitando o espírito empreendedor do aluno aí. Ela falou, que absurdo, e você ainda faz um jornal sensacionalista, de fofoca. Aí ela virou e falou assim, pois eu vou ligar para a sua mãe. Eu sem nem pestanejar, respondi, pois liga, insista, e se ela não atender, você liga para o meu pai. Ela está tentando ligar até hoje, eles são surtos. Beleza, passou. Tive que parar de vender o jornal na escola, porque meu negócio ficou ilegal. Fui para a sexta série. Na sexta série, tinha um negócio na praça, todo ano, uma vez por ano, lá na praça da Assembleia, eu estudava no Pandiá, que é ali na praça da Assembleia, que chamava Fórum das Águas da Copasa. O Fórum das Águas falava sobre a importância da água, por que você deve preservar a água, como que a água é importante para o planeta e tal. E eu estava lá, parada, na porta da escola, vendo o Fórum das Águas, e eu estava vendo aquele calor desgraçado, o povo entrava, o fórum distribuía aqueles copinhos de água fechados, sabe? Aí o povo entrava, pegava a água que era de graça e saía. Eu pegava, pegava a água e saía. Eu falei, ué, vejo uma oportunidade. Eu estava na sexta série, chamei os meninos da quarta série, dei uma sacolinha de plástico para cada um, falei assim, ó, vocês vão lá no Fórum das Águas e vão encher essa sacolinha de copo d'água. Beleza, eles foram, encheram a sacolinha de copo d'água, voltaram, e agora, Guilhermino? Falei, agora, está vendo aquele sinal ali, o Legário Maciel? Eles falaram, vocês vão vender cada copinho desse por três reais. Aí, beleza. Aí eles foram, voltaram, e agora, Guilhermino? Eu falei, agora vocês me dão o dinheiro todo. Beleza, me deram. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, um mais espertinho virou e falou assim, ô, Guilhermino, eu não estou entendendo, eu vou lá, enche a sacolinha de água, eu vou lá, vendo a água, no final, a maior parte do dinheiro fica todo para você, porque eu falei, meu filho, ter ideia de negócio nesse mundo custa caro, o dia que você tiver a sua ideia de negócio, você vai ganhar dinheiro com ela. O que ele fez? Foi Maria Luísa. Aí, Maria Luísa me chamou e falou assim, Guilhermino, que absurdo, você está explorando mão de obra infantil, obrigando os meninos a vender água no sinal e tal. Como todo Pokémon evolui, Maria Luísa percebeu que ligar para os meus pais não adiantava, porque eles são surdos, não atenderam e tal. Ela falou, eu vou te dar uma ocorrência. E me deu uma ocorrência. A ocorrência do Panjá era assim, em cima descrevia o delito, Guilhermino, encapetada, fez isso, fez isso, tinha um espaço para você recortar, embaixo o seu pai assinava. Ela falou, você não entra amanhã na escola se seus pais não assinaram essa ocorrência. Falei, beleza, o que eu fiz? Empreendedora, cheguei em casa, tinha a parte de recortar, recortei, falei, mãe, excursão, 50 reais. Ela assinou, me deu 50 reais, entreguei para a Maria Luísa, maravilhoso. Quando eu fui para a sétima série, foi meu terceiro negócio. A passagem de ônibus, vocês aí não vão lembrar dessa época, era 1,85. Meu pai me dava, exatamente, 1,85 para ir para a escola, 1,85 para voltar para a escola e não tinha 5 centavos a mais para comprar uma bala chita, porque não tinha. E eu sempre perdi muito as coisas, tanto que eu estou na oitava via do meu RG. E aí eu fui para a escola, na hora que eu estava indo embora, pus o dinheiro no bolso, cadê 1,85? Não tinha. E escola pública, todo mundo mais pobre que você, não dá nem para pedir emprestado. Eu falei, não, fodeu, como é que eu vou embora e tal. Comecei a pensar, vou ter que ir a pé, vou morrer desidratada. Aí me veio um insight, eu falei assim, eu vou lá na praça da Assembleia de novo e vou pedir para uma senhora, para a primeira que passar. Se ela me der, eu pego o ônibus e vou para casa. Se ela não me der, e com certeza ela não vai me dar, eu vou ter que ir a pé mesmo, vou morrer desidratada e esse vai ser o meu destino. Eu cheguei na praça, a primeira senhora que passou, eu falei, moça, eu perdi o dinheiro do ônibus, você pode me dar um i85? Ela falou, ai minha filha, claro, tirou o dinheiro do bolso e me deu. Na hora que ela tirou o dinheiro do bolso, fácil assim, me deu, eu falei, ai, vejo uma oportunidade. Beleza, peguei o ônibus, voltei para casa pensando naquela oportunidade de negócio, no dia seguinte cheguei na aula, já lanchei o dinheiro do ônibus e no final estava rodando a praça, moça, perdi o dinheiro do ônibus, ela me dava e ia para a praça, moça, perdi o dinheiro. No final dava para ir até de helicóptero para casa, eu fui ficando boa naquilo, comecei a chorar, a falar que meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou, e aí as mulheres iam me dando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Um dia eu estou lá rodando a praça, já craque no drama, a mulher virou e falou assim, engraçado, ontem você me contou a mesma história, eu falei, não pode deixar, já achei o dinheiro do ônibus, estou indo para casa. O que ela fez? Foi Maria Luísa. Maria Luísa me chamou e falou assim, Guilhermina, primeiro você faz um jornal de fofoca sensacionalista, depois você explora a mão de obra infantil, agora você está fazendo estelionato na praça, eu não sei onde você vai parar e tal. E como ela foi ficando esperta, ela viu que ligar não funcionou, ocorrência não funcionou. O que ela fez? Chamou meus dois irmãos que estudavam na escola e falou, se a mãe de vocês não vier aqui amanhã conversar comigo, Guilhermina vai ser convidada e se retirar da escola. E aí meus irmãos X9 me dedaram, minha mãe foi no dia seguinte conversar com a Maria Luísa e qual que foi meu grande azar? Minha mãe, apesar de ser completamente surda, ela lê lábios. Ela entendeu o que a Maria Luísa falou e a Maria Luísa foi narrando minha trajetória na escola. E a minha mãe achava que eu era a aluna do ano, porque a minha base era forte da outra escola, a escola ensina realidade pública fraca. Então, eu ia passando de ano com o notão, minha mãe envia o boletim e falava, nossa, essa aluna é um exemplo, deve ser uma santa na escola. E ela ficou muito decepcionada. E ela olhou para mim e falou assim, filha, maior raça, que ela fala também, né? que quando eu falo, ela falou, pô, vela não é surda? Fala, só não ouve. Aí ela falou, filha, decepção, eu e seu pai na maior raça, na maior luta para manter vocês na escola, só para conseguir pagar a passagem, já era a maior luta do mundo. E eu sei aí, só aprontando, só aprontando, só aprontando. Quando ela falou isso, o que que rolou? Peso na consciência. Aí eu falei assim, então tá, mãe, vou parar de aprontar. Só que eu parei de aprontar, eu parei de aprontar demais. Eu fui ficando quieta, fui ficando quieta, passei a só dormir em sala de aula, e aí eu comecei a ter um incômodo muito grande, não era mais com a falta de qualidade da escola pública, mas era também com o ensino formal. Isso da gente ficar lá sentado, quatro horas numa sala de aula, só assistindo, todo mundo empilhado, uma professora lá, quatro horas só falando, e a gente só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, me matava por dentro, eu achava chato, eu achava entediante. E aí nesse sistema, eu podia estar no Bernoulli, no Santo Antônio, que eu não ia estar satisfeita. E nessa época, isso eu estava indo da oitava série para o ensino médio, começou a se falar muito de déficit de atenção, ah, que o povo está com muito déficit de atenção e tal. Aí eu comecei a pensar, oh, eu devo ter esse tal de déficit de atenção, porque eu não consigo parar para assistir aula, nem fudendo. Só que eu estava deitada dormindo, eu olhava para o lado, meus 40 colegas também estavam deitados dormindo. e eu falei, ué, deve ser um vírus isso, né? Porque eu sou míope, tem que mostrar aqui, não, eu não enxergo. Deve ser um vírus isso, porque todo mundo sem prestar atenção na aula, tá, vou resumir a história. Todo mundo sem prestar atenção na aula, e comecei a só dormir. Eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, completamente depressiva, sem perspectiva, não acreditava mais na educação, e eu não queria fazer faculdade, nem fudendo, porque eu falava o quê? Ficar mais quatro anos, cinco anos, sentada na sala de aula, só assistindo e tal. Um dia eu estava andando na escola, lá no Estadual Central, e aí eu vi um papel escrito, Inscrições Abertas para o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, o NERJ. E aí, na época, eu não sabia o que significava empreendedorismo, mas eu achei a palavra muito bonita. Aí eu li o papel e falei assim, eu imaginei minha mãe me perguntando, o que você está cursando? Eu ia falar, empreendedorismo juvenil. Achei chique, falei, vou me inscrever. E aí me inscrevi. Esse Núcleo é um projeto social da Escola do Sebrae, no Plug Minas, para ensinar empreendedorismo para alunos de escolas públicas em um ano. E aí eu comecei a estudar lá, e não vai dar tempo de explicar o que é, mas lá eu encontrei uma educação, uma escola que fazia sentido, porque lá era tudo na prática, era tudo através de desafios, e foi completamente transformador. O NERJ foi um divisor de águas na minha vida. Eu era uma antes do NERJ, e eu virei outra. E eu, que era uma péssima aluna lá na educação tradicional, virei uma ótima aluna lá, mas é porque lá você não tinha que ficar parado na sala de aula só ouvindo alguém falar. Você era desafiado, e você tinha que resolver tudo na prática. Então, foi muito transformador. O NERJ foi um projeto social do SEBRA, em parceria com o governo de Minas, que transformou a minha vida. Quando eu me formei lá, esse ano é como se antes eu tivesse apagada por todos esses anos da educação formal, e eles tivessem aceso algo. Tem uma... A palavra aluno vem de alumine, que é sem luz. E a gente não acredita nisso no Embaixadores. Eu vou explicar o que é no Embaixadores. A gente acredita que todo mundo já tem a luz, já tem o potencial. A escola do SEBRAE, para a gente, foi como se tivesse acendido isso. Quando a gente se formou lá no NERJ, a gente juntou uma turma de alunos que também vieram a vida inteira de escolas públicas. Começou a falar, cara, a gente teve uma oportunidade do caralho estudar em uma das melhores escolas de empreendedorismo do Brasil, de graça. Mas a maioria dos alunos de escolas públicas estão lá naquelas escolas que a gente não acredita, não concorda e não gosta. E aí, qual que é o nosso próximo passo agora? A gente vai voar para o mundo, ir para o mercado de trabalho e foda-se essa galera? Ou a gente vai olhar para trás e pensar em como que a gente pode multiplicar um pouco do que a gente aprendeu nesse projeto e, mais do que isso, retribuir para a sociedade a oportunidade que a gente tem? A gente começou a se reunir em praças de Belo Horizonte, porque a gente não tinha recurso, não tinha sede, não tinha nada e discutir como seria a escola que a gente sonhou em ter estudado e não estudou. Como seria a escola pública se a gente pudesse ter criado a escola dos nossos sonhos? E a gente falou assim, primeiro vamos falar como que ela não seria. Aula? Não vai ter. Palestra? Não vai ter. lição de moral não vai ter. Discurso não vai ter. Jogo vai ter. Atividade prática vai ter. Diversão vai ter. A partir disso, a gente falou, o que a gente quer levar de conhecimento para esses meninos? E a gente parou para pensar por que a escola do Sebrae foi tão transformadora para a gente. E aí a gente chegou à conclusão que tudo que a gente aprendeu de gestão de negócios, gestão de pessoas, plano de negócios, blá, 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 foi muito importante. Mas o principal que a gente aprendeu sobre empreendedorismo foi você tem que ser o autor da sua história. Você tem que ser o protagonista do seu futuro. Você não tem que esperar que governo, seus pais, sua família façam. Você tem que fazer acontecer. E a gente falou, a escola do Sebrae é cara, tem aqueles professores que pica para caramba e tal. a gente não consegue levar de volta para todos os alunos de escolas públicas. Mas essa semente que a gente aprendeu lá de protagonismo, a gente consegue. E se a gente criasse um projeto para despertar o protagonismo de alunos de escolas públicas, mas sem ser no formato tradicional, nesse formato aula, de um jeito que seja divertido. Porque uma premissa que a gente teve desde sempre é que tem que ser divertido e não é porque é divertido que não é sério. Pelo contrário, quando a gente se diverte, a gente se envolve e quando a gente se envolve, a gente aprende de verdade. A partir dessas perguntas nasceu o Embaixadores da Escola, que não vai dar tempo de explicar, depois vocês vão agulgar lá, mas o Embaixadores da Escola é um programa completamente gamificado em que durante várias semanas alunos de escolas públicas têm que identificar os principais problemas das suas escolas, criar soluções para as suas escolas e executar essas soluções. A ideia é que eles se tornem empreendedores das escolas que eles sonham em estudar. E a ideia principal é que o aluno pare de se perguntar minha escola está ruim, está fraco, o MEC, o governo não resolve. O que o MEC, a diretora, pode fazer? E começa a se perguntar o que eu posso fazer pela minha escola? O que eu posso fazer pela minha comunidade? O que eu posso fazer pelo meu futuro? Na época, quando a gente desenhou o programa, nós éramos um bando de jovens que tínhamos... Ah, agora eu sou velha, né? Um bando de jovens que tinha que acabar de formar no ensino médio e a gente não tinha recurso nenhum. E a gente se reunia cada semana em uma praça ou um parque de BH. E aí a gente falou assim, para começar, será que a gente precisa de um patrocinador? Porque a gente não tinha dinheiro nem da passagem de ônibus para ir para a escola. Ou vamos começar com o que a gente tem? A gente falou, não, vamos começar com o que a gente tem, que na época não era nada, só vontade de fazer diferença e criatividade. Então a gente criou um programa extremamente barato que todos os materiais eram recicláveis e muito criativos. Fizemos a primeira edição do Embaixadores da Escola, a gente era um coletivo mesmo. Fizemos a segunda, a terceira, a quarta e em 2015, quando a gente já tinha mais ou menos dois anos de projeto, tem um grupo que depois vocês podem pesquisar, chama Mulheres do Brasil. Ele é liderado pela Luísa Trajano do Magazine Luiza e reúne as maiores empresárias do Brasil e elas criaram esse grupo para propor soluções para melhorar o país. E aí elas queriam começar pela causa da educação e elas começaram a viajar o Brasil inteiro para identificar projetos de educação que fossem transformadores. Elas vieram conhecer a escola do Sebrae. Quando elas vieram, o Sebrae nos chamou porque nós somos o case deles de empreendedorismo social, porque eles têm muito case de ex-aluno que abriu o negócio. Aí a gente contou de embaixadores. Elas falaram, não é muito legal, mas a gente quer ver se na prática a sessão que falam. Mandaram uma pedagoga para nos acompanhar em campo, fazer um relatório, nos chamaram em São Paulo e falaram, e todo mundo que criou o Embaixadores é ex-aluno de escola pública. nos chamaram em São Paulo e falaram, cara, a gente mapeou projetos de educação empreendedora do Brasil inteiro e projetos grandes, mas o que vocês estão fazendo é muito diferente, é muito legal. Vocês têm que começar a multiplicar isso. Na época, a gente que criou a metodologia, a gente que executava, a gente que ia na escola, fechava, negociava, fazia tudo. Quando elas nos deram essa chancela, porque ninguém tem filho feio, a gente achava um projeto lindo, mas a gente que criou. A gente começou a formar multiplicadores para chegar em mais escolas. A gente também se formalizou e virou uma organização formal com o objetivo de transformar a realidade das escolas públicas através dos próprios alunos, através do protagonismo dos estudantes. E aí, a gente começou a atuar em mais escolas, e a gente conseguiu investimentos. E aí, tudo do embaixadores, e é legal que todos os multiplicadores hoje da nossa metodologia também são ex-alunos de escolas públicas. Por quê? Na hora que a gente chega lá e que o aluno começa mimimi, é muito difícil, é difícil demais a minha realidade, o multiplicador pode estar lá com muita propriedade. cara, eu vim do mesmo lugar que você e mesmo assim não foi desculpa. Então, o Embaixadores nasceu daí, é esse grupo de ex-alunos de escolas públicas que voltaram para transformar elas pelos estudantes. Depois, para vocês pesquisarem, o Instagram é arroba embaixadores de Minas, o Facebook também, o site também. O resto da história eu vou resumir e contar em um minuto. Por causa da escola de Sebrae, de todo esse empoderamento que a gente recebeu e tal, a gente passou a acreditar muito na nossa capacidade de transformar as coisas. Em 2017, aí eu comecei a estudar no IBMEC que eu perdi o trauma de educação formal, fui fazer faculdade e tal. Em 2016, a gente estava muito incomodado que o IBMEC não tinha nada focado em empreendedorismo social. E a gente falou, mas em vez de reclamar, vamos criar algo? E aí a gente criou uma metodologia para criar projetos de impacto da sociedade e tal. E aí, quando foi no fim da nossa gestão que a gente fundou, toda uma iniciativa fundada e executada por alunos, me chamaram para participar da final do Prêmio de Educação Empreendedora lá em São Paulo, que elege as melhores iniciativas de educação empreendedora do país. Na hora que eu cheguei lá, eu assustei, porque eu era a única aluna concorrendo ao prêmio, o outro cara era o reitor de uma universidade, a outra era a coordenadora, e aí eles estavam contando que eles fizeram a universidade deles com muitos recursos e tal. E aí eu contei um pouco o que a gente fez com o que a gente tinha, que era nada e tal, e como que foi a nossa metodologia, que era muito mão na massa e tal. E aí a IBMEC Social foi eleita como a melhor metodologia do país para ensinar empreendedorismo nas universidades brasileiras. e aí por causa disso eu ganhei um prêmio, uma bolsa, fui estudar lá nos Estados Unidos. Mas o que eu estou contando desse prêmio? Porque a gente só conseguiu desenhar isso, a gente se juntou e tal, para fazer educação empreendedora, que lá atrás a gente teve a oportunidade de participar de um projeto social de educação empreendedora. Então essas coisas às vezes criam impactos e multiplicam muito mais do que quem imagina que está quem está criando lá. Esse ano Embaixadores criou junto com outros parceiros, junto com José Felipe de Avalso um novo sonho que é o Crio Impossível. A nossa ideia durante esses anos a gente descobriu que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então a nossa ideia é fazer o maior evento de empreendedorismo jovens para alunos de escolas públicas do mundo. Só que a gente tem que começar de algum lugar, tem que começar pequeno. Então o nosso MVP vai ser um evento agora, dia 20 de novembro, no Mineirão, para 7 mil alunos de escolas públicas de ensino médio, com os palestrantes mais inspiradores do país. E a ideia é que esses alunos ouçam um pouco do que a gente não ouviu lá no ensino médio, porque quando a gente estava lá sentado, o que a maioria de nós ouvimos dos nossos professores são, você não vai ser nada, nem adianta, você aí, ó, encapetada, só bagunça, ou então vamos passar no Enem, a gente acredita que o mundo é muito mais do que o Enem. Então o Crio Impossível é um evento para realmente despertar sonhos de alunos do ensino médio. Está inclusive com inscrição aberta para voluntário, vai ser do caralho o Crio. E vai ser a primeira edição. Esse ano são 7 mil, ano que vem são 10 mil. Daqui a 5 anos a gente quer encher o Mineirão com 60 mil alunos de escolas públicas. Eu tive que resumir a história porque atrasou um pouco aqui, mas o que eu queria contar para vocês é que o que a gente acredita no empreendedorismo social é que um, dá para empreender e mudar o mundo ao mesmo tempo, mas principalmente uma coisa que eu acredito muito é que assim, a gente principalmente nesse momento agora de Brasil, essa confusão de eleição, a gente fica muito perguntando como que os políticos, como que os governantes vão mudar o nosso futuro, interferir na nossa vida e o dólar cai, o dólar sobe, só que no Embaixadores a lógica que a gente tem é assim, a gente tem um presidente, um vice-presidente, um governador, um prefeito, 81 senadores, 513 deputados federais, se somar toda essa galera não dá 3 mil pessoas. Em contrapartida, nós somos 200 milhões de brasileiros. A gente acredita que as coisas no Brasil só vão mudar de verdade, só vão melhorar quando a gente, cada um de nós, nas nossas comunidades, onde a gente mora, nas nossas cidades, resolver agir, empreender para realmente fazer a diferença. Por quê? E não é nenhuma questão de por que eles não querem, por que o sistema não quer. É uma questão matemática. A mudança, ela só vai vir de baixo para cima e não de cima para baixo porque eles são poucos, nós somos muitos. E a gente acredita no empreendedorismo social como uma ferramenta disso. Não deu tempo de entrar muito nesse tema, mas quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente está falando de ações que não são assistencialistas, não são pontuais, são a longo prazo. Porque se você dá uma cesta básica para alguém, é muito legal porque quem tem fome não consegue esperar. Mas depois você vai embora, no dia seguinte a pessoa vai estar com fome do mesmo jeito. Agora, quando você dá alguma coisa que tem impacto a longo prazo, igual, por exemplo, o NERJ do SEBRAE nos deu o que foi empoderamento, esse impacto vira mais um milhão de impactos. O NERJ trabalha com 300 alunos ao ano. Por causa do NERJ, hoje nós, embaixadores, que somos todos ex-alunos desse projeto social, daqui a 13 dias vamos colocar 7 mil alunos de escolas públicas e o estádio para fazer o maior evento de empreendedorismo social de Minas Gerais. Então, a gente acredita que o empreendedorismo social tem um impacto exponencial e sem limites. E tem um lance também da gente não depender de doação, conseguir fome de receita própria, mas aí não vai dar para me explicar, não. Depois a gente explica. Se vocês quiserem entender mais o nosso trabalho, minhas redes sociais são Guilhermina Abreu, não é difícil de achar porque é Guilhermina, nome esquisito, e embaixadores de Minas, e crie ponto ou impossível, que tal? É isso, gente. Eu tive que resumir muito, mas obrigada. Pergunta? Ah, vocês querem fazer pergunta? Guilhermina, o meu não é nenhuma pergunta. Eu conheci o embaixador de Minas tem o quê? Deve ter umas três semanas, quatro semanas. Sério? Sério. E eu achei o projeto fantástico. Quem não viu... Como que você conheceu? Eu não lembro se foi no Facebook, eu não lembro como é que foi. Foi totalmente aleatório. Eu vi, tipo, achei encantador e comecei a pesquisar e descobri o Cri Impossível. Aham. Cara, quem não viu realmente tem que ver e, tipo, eu me candidato para ser voluntário lá no Mineirão no dia 20, cara. E, tipo, quem puder ir, vai. A galera que está, tipo, é fantástica, é muito legal. A gente está no... Já criaram um grupo de WhatsApp dos voluntários, sabe? Vale muito a pena ir. Tá? É uma dica, tipo, para quem gosta disso, é fantástico. Obrigada. Eu paguei ele para falar isso, gente, os anos. Mais perguntas? Tem um link. Ela perguntou como que faz para ser voluntária do Cri. Tem um link em crioimpossível.com.br que você se cadastra e de lá o povo vai te dar as informações. O material que eles utilizam, apostilas, etc. Não sei se tem alguma coisa assim, mais formalizada e talvez o detalhamento da metodologia. Isso está disponível em algum lugar ou alguma coisa para ter acesso? A gente tem um manual do multiplicador. O nosso sonho sempre foi subir o manual para o nosso site para qualquer um fazer download e executar. Só que ao longo do tempo, um aprendizado que a gente teve muito importante é que o principal da nossa metodologia não são as dinâmicas, não são os jogos que a gente desenhou, mas é a execução. A gente já fez um teste assim, porque a gente faz uma imersão com o voluntário de formação e tudo mais e a gente já fez um teste de só jogar o manual para o cara e ver o que sai. É porque não tem nada a ver com a metodologia, ela é só a ferramenta. Mas o principal para o voluntário conseguir atuar lá de maneira efetiva com os meninos é esse treinamento. Então, a gente tem medo de jogar a metodologia para a plataforma, não por medo de compartilhar, porque todo mundo que pergunta a gente explica o que é e tal com detalhes, mas por medo da execução. Você fala, porque a gente teve esse aprendizado, que a formação do multiplicador é muito mais relevante do que o manual, a metodologia em si, seca, entendeu? É, mais uma dúvida porque eu sou professor de administração e eu trabalho no Instituto Federal no qual a gente trabalha também com alunos de ensino médio. Leva eles! E aí a ideia é justamente tentar conhecer essas metodologias para tentar, talvez, lá dentro da minha instituição, quem sabe... Isso. Leva eles para o Cria Impossível? Já encerrou as inscrições, mas a gente dá um jeito, onde cabe 7 mil, cabe 8, né gente? Eu posso ver lá com a direção, ver se há essa possibilidade. Inclusive com os diretores das escolas, a gente vai fazer um encontro que a gente vai falar sobre essas metodologias e tudo mais. Olha lá, depois é criaoimpossivel.com.br Ok. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Sem brigar, gente. Um de cada vez. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, gente.